Fala galera, beleza? Sábado, dia de Drops, trazendo aqueles jogos aí pra você jogar durante o final de semana Voltando aí com esse quadro e antes de mais nada, eu queria só pedir um favor a você Vai se inscrevendo aí no canal, tá inscrito? Então se inscreve aí, sua inscrição é muito importante E você já vai deixando o like, já vai deixando o like, compartilhando aí esse vídeo com seus amigos Que é muito importante aqui pra nós, então se liga no vídeo e vamos lá Bom, começando o Drops dessa semana, aquele Drops de sábado, aquele joguinho lá pra você jogar Vou tá trazendo aí pra vocês o que pra mim é um dos melhores jogos de RPG e aventura do Super Nintendo Na verdade ele é RPG em ação para Super Nintendo Lançado em 1993 com o gênero, como eu já falei, de ação RPG Para apenas um jogador desenvolvido pela Kitet e distribuído pela Enix Nintendo Hoje lhes trago Illusion of Gaia Aquele que, como eu já falei, um dos melhores games da plataforma SNES que eu já joguei Na era das grandes descobertas, uma expedição saiu do porto de Soul Cave Para encontrar a lendária Torre de Babel Todavia, uma terrível tragédia pôs fim à aventura deixando apenas Will, filho do Lidl Woman Como o único sobrevivente da expedição Sem recordar de nada daquele dia, Will acorda com uma estranha capacidade de mover objetos Buscando respostas para esses enigmas O jovem segue viagem sem imaginar que o futuro da humanidade Ameaçado pela passagem de estranho cometa Está em suas mãos Uma curiosidade desse game É que muitos fãs consideram esse jogo como o segundo da série Soul Blazer Que seria uma trilogia formada por Soul Blazer, Illusion of Gaia e Terra Enigma Mesmo com muitas similaridades Nada foi oficialmente comprovado pela desenvolvedora até hoje Outro game muito top no Super Nintendo Que até hoje eu queria muito ter aqui na coleção Mas infelizmente o preço não é tão poluvidativo Para mim, na minha opinião, um dos jogos que eu mais gostei na infância Se chama Battle Toads in Battle Manics Lançado em 1993 com o gênero de beating up Para até dois jogadores desenvolvidos pela Rare e distribuídos pela Trade West O professor Tiburn, chefe do Toads, convidou a galera para conhecer seu mais novo evento O Gamescape Videogame capaz de criar mundos artificiais Durante a demonstração, os Psicopigs saem da tela e ratam Michiko Tachu Filha de Red Ronson e ajudante do Professor Zitz tenta ajudar, mas também acaba sendo levado Sobra para Pimple e Hash a tarefa de resgatar os dois E derrotar a vilã Dark Queen Uma grande curiosidade desse game É que saiu um port para Master System Em qual o Brasil foi o único que recebeu esse port para Master System Que chegou em 1996 Lançado pela Tectoy Bom, e para finalizar Esse que para mim é um dos melhores games de super-heróis Que foram lançados para Super Nintendo Na década de 90 Lançado em 1993 com o gênero de beating up Para apenas um jogador Desenvolvido pela Konami E distribuído pela mesma Batman Returns Durante a noite de Natal Uma caixa misteriosa deixada No mesmo local em que o prefeito discursava Para os seus eleitores O presente Uma horda de bandidos Era cortesia de Pinguim Que ao lado da gangue do circo Triângulo Vermelho Planeja assumir a prefeitura de Gotham E matar todos que forem contra ele Sem sossego natalino Batman é convocado para derrotar Pinguim Enquanto lida com as investidas da mulher gato Uma curiosidade desse game É que diferente da maioria dos jogos da geração 16-bit Em Batman Returns O jogador pode escolher até 5 níveis de dificuldade Com destaque para o modo Mania E se gostou do vídeo não esquece Deixe o teu like Compartilhe aí com pelo menos um amigo teu E se não está inscrito no canal Se inscreve para poder Acompanhar as novidades Fui! E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal